Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som, eu quero ouvir, alô silêncio, tchau, vai com Deus, volta amanhã Que tá chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG Vem, 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 que a gente tá abrindo a semana com esse cardápio de informação que só tem aqui na TV Leste, né? Obrigado por sua companhia, não me abandone, vem comigo, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 Primeiro dia útil da semana e a gente deseja uma excelente semana pra toda a nossa audiência E o BG já está no ar com a imagem, a gente vai repercutir na edição de hoje, né? As chuvas que atingem cidades da nossa área de cobertura aqui da TV Leste, né? É essas imagens aí, a turma buscou pra gente, né? Está ao vivasso, né? Da nossa supercâmara da Ibituruna Mostrando aí a região do bairro São Pedro, né? Aí nas proximidades da casa do Gabigol ali, Lamonia, ó Essa é a Avenida Rio Doce, né? Tem essa rua que está no canto direito da sua imagem, em cima do Ao Vivo ali Tem a Rua Américo de Menezes, inclusive a água está chegando próximo à praça, né? Ali tem a Praça Carlota Quinha e Kimper, Kimper, falei errado, Carlota Kimper Desculpa, Gabigol Tem aí a Israel Pinheiro Pode deixar aí, pode deixar a imagem, essa é a nuvem que está passando lá E na hora que a gente está no Ao Vivo, não tinha nuvem nenhuma lá na Lamonia Aí começou a beijar lá a nuvem Pode deixar ela aí Sopra pra mim, Lamonia, a nuvem? Ou se é de casa também, sopra pra tirar essa nuvem daí Aí aparece a Israel Pinheiro e também a Matatias Gomes, né? A gente vê aqui na imagem inicial que mostrou Daqui a pouco a gente volta com ela de novo também Aí desce, sem nenhum problema, tá? Tem imagens aqui ao vivasso da nossa câmera instalada No prédio da emissora aqui na Vila Rica Mostrando, é, nuvem eu não consigo olhar e saber se vai chover ou não pela nuvem, né? Mas ali a gente consegue ver uma panorâmica aí da nossa cidade Vila Bretas, né? E por aí vai, né? Por aí vai, né? É A gente tem também a imagem do bairro São Paulo Consegue puxar pra mim, equipe? Aí, ó, posicionou Continua essa nuvenzinha teimosa na frente da câmera Mas dá pra ver, né? Algumas ruas já inundadas lá no São Pedro A gente mostrou em destaque a Matatias Gomes também, né? Israel Pinheiro Aquela da borda do Rio, que é a Rio Doce, né, Gabigol? Avenida Rio Doce E aí a gente vê já algumas ruas do bairro São Paulo tomadas A equipe confirma pra mim Esse campo que aparece é o campo do Corpo e Vale, né? É o campo do Corpo e Vale Então, logo À esquerda dele a gente vai acessar ali o parque de exposições E é um dos bairros primeiros a serem unidades, né? A gente tem a ilusão Tarcísio, que sempre tem essa cheia E o bairro São Paulo São Paulo, Santa Terezinha, o bairro São Pedro, Santa Rita, Jardim Alice Pode cortar pra mim aqui? É a nuvem que é passada na hora que a gente tá abrindo o BG, né? Podia deixar o Clefson lá em cima nas aberturas do Balanço Geral, né? O Clefson pra ele ficar com um paninho lá, Clefson Se eu limpar pra mim a lente da câmera Quando der a abertura do Balanço Geral Vou dar essa ideia pro Rodrigo Alberto Todo dia que tiver o tempo assim O Clefson sobe pra lá pra ele limpar pra nós lá Se você conseguir pra mim com o Flávio Mota Eu sei que ele tá na rua aí Se ele conseguir o sinal Eu sei que é link, né? Depende muito de tecnologia e tal Se o Flávio tiver imagens do São Pedro Imagens ao vivo do bairro São Pedro Coloca a imagem do Flavinho no ar pra gente aí Flávio Mota Aí, obrigado É a imagem dele, né? Não é o Flávio, não Aí sim, aí é o Flávio Mota É, vai posicionando pra mim aqui Pra ali tá perto da casa do Gabigol, é isso? É É, Gabigol Próximo quarteirão aqui Já é o quarteirão da sua casa, né? Nossa, Deus É E também tem a água que vem do rio naturalmente Mas tem a água que transborda também, né? É, que vem pela rede Ela Ela E essa água que vem pela rede Ainda tem um detalhe, ó Tá vendo lá o tanto de lixo? É, volta tudo, gente Volta lixo Volta garrafa pet É Quando eu vejo isso aí Olha só Aquilo ali É É o tipo de imagem Que machuca o coração da gente, né? Fih Essa rua aí Onde o carro tá posicionado Ali é a rua Professor José de Carvalho, né? Tô contando aqui com a assessoria do Gabigol Que é nascido e criado no bairro São Pedro, né? Eu conheço bem o bairro São Pedro Mas nada melhor que o Gabigol Que conhece aí As ruas por apelido, né? Conhece até os moradores Agora é um perigo a pessoa Ficar andando assim na água, não é, gente? É um perigo, né? É um perigo, né? Por causa da tal da leptospirose Outras coisas mais, né? Pode pisar numa coisa ali Que cortante, né? Um caco de vidro E coisa assim Olha lá O ideal é isso aí, ó A bota lá, ó O ideal é a bota Eu quando fiz a cobertura Em janeiro do ano passado Eu fui com bota Pode olhar nas imagens lá Que a gente tá com bota Pra evitar, né? E então é importante É ter esse cuidado, né? É, eu percorri toda a margem do Rio Em janeiro E a minha voz fica até combalida aqui Porque eu vi Eu conversei com muita gente Pessoas que convivem com essa cheia do Rio Constantemente A gente vem de uma sequência de enchentes Aqui em Governador Vladares Que não há quem suporta isso, né? É muita cheia No mesmo instante em que a pessoa Se recupera É, a pessoa vai lá Parcela os móveis Troca o mobiliário Divide em dez parcelas Aí começa a pagar Fevereiro, março, abril, maio Junto Quando chega dezembro Tá finalizando O carnê de pagamento Eu tô falando Porque eu conheço A nossa luta diária, né? Aqueles que tem condição de ir lá E trocar o mobiliário À vista, amém, né? Graças a Deus Mas a regra geral É que muita gente perde muita coisa E não consegue, né? É muito triste Todas essas imagens aí Mas a gente Tá aqui pra jogar pra cima O jornal Fazer a cobertura aí Mostrando essa realidade A temperatura Aqui em Governador Vila dava 29 graus, né? Pessoal lá Solidariedade Aí dá abraço Manda tchau É É Bastante cuidado aí, viu gente? Pisando nessa água, viu? Flavinho Eu tenho certeza que tá de bota Porque é o protocolo aqui Da TV Leste, né? Obrigado, Flavinho Quando você estiver em outro ponto Pode chamar aqui Prioridade A imagem ao vivo Aqui pra gente, viu? Umidade relativa do ar Entre 64 e 98% Vem comigo que tem Informação no ar Aqui no BG E o balai tá cheio, ó